O conhecido comerciante de Aracaju, Tonho do Couro, viveu parte da sua adolescência, início da juventude, nos bairros 18 do Forte e Santo Antônio. Segundo Tonho do Couro, nos anos em que viveu no bairro 18 do Forte, ele literalmente percorria os limites de Aracaju diariamente. Morava no 18 do Forte e, conta Tonho, que nos anos 60 do século XX, a cidade de Aracaju terminava no bairro Palestina, que já era um pouco de zona rural, e a partir dali eram sítios e salinas até as margens do Rio do Sal, pelo lado norte de Aracaju. Conta também que estudava no Colégio Patrocínio de São José. E o Colégio Patrocínio de São José ficava num local da cidade, o bairro São José, início da Avenida Augusto Mainá, hoje uma zona privilegiadíssima, mas, à época, também uma zona de classe média alta e de algumas famílias elitizadas. Todavia, a cidade tinha ali os seus larrabaldes. Aracaju terminava na praia 13 de julho. Os fundos da igreja do São José, a região onde atualmente existe o Hospital São Lucas, Eram manguezais onde atracavam canoas com pescadores. Tonho dos Coros nos conta, nesse vídeo de memória, sobre essa cidade de Aracaju que ele conheceu e também sobre a importância que teve a sua mãe na sua formação e nos negócios da sua família. Minha mãe sempre foi um animal para trabalhar, sempre foi uma... Não sei como ela aguentava, ela trabalhava, ela se acordava 5 horas da manhã, fazia o café para 10, e às 7 saía para trabalhar na loja, almoçava lá, ficava o dia todo em pé, atendendo os clientes. Quando chegava em casa, saía do mercado, 6 horas da noite, às vezes ia a pé para o 18 do Forte, na rua Temer de Creta, onde morávamos, ia a pé. Inclusive, eu me lembro que eu também, criança também acompanhava, lógico, né? E quando chegava lá, preparava café para todo mundo, e ainda ia fazer jalecos, fazer pequenos arreios, até 9, 10 horas da noite. É uma loucura, é uma mulher, é uma mulher, é um exemplo. Era a casa, como é que chama aquele piso? Aquele piso de barro batido. Era, como é, a pique, não sei o que fala, a pique. Era, 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 eu me lembro que era ondulado, o piso era ondulado. Ficava na rua Temer de Creta, número 28, no 18 do Forte. Com o tempo, nós descemos o morro, né? E fomos para a rua de Rosário, 288, no bairro Santo Antônio, entre a Vendecimil Sobral e a Rua Dom Quirino. Ali já era um lugar mais sociável para morar, né? Era, acredito que a casa toda tinha uns 100 metros, no máximo, de, de... Uns 100 metros de, 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 de área construída. Mas já a do, a do Santo Antônio, ela já tinha uns 180 de área construída, e tinha um grande terreno atrás, entendeu? Já era, já era piso cimentado, era outra coisa. Três, quatro para 12 pessoas. Tinha um corredor, aquela casa de pop, toda casa de pop tem corredor, né? Tinha o corredor, os dois quartos laterais, a sala, a cozinha e um banheiro lá no fundo, porque o banheiro era ligado, mas era no fundo da casa, entendeu? O cara dava, dava uma vontade de defecar e tinha que sair correndo. Todo mundo, todo mundo. E uma avó também, minha avó, pai de mãe, morava lá também. Naquela época, quem fazia tudo era minha avó, ela e só. Meu pai chegava, tomava um banho e pegava um rádio que tinha, ficava, um rádio Philips, ficava escutando as notícias, principalmente a Hora do Brasil, essas coisas. E, eventualmente, pedia a gente, a nós, os filhos, cada um tinha um dia para ler a Bíblia para ele, porque ele era analfabeto. Então, ele tinha muito interesse na Bíblia e pedia, que era um sofoco, velho, para eu ficar uma hora além da Bíblia, para ele. Cada um tinha um dia de fazer isso. Eu fiquei lá até, eu acredito que uns oito anos de idade, mas eu lembro, não tinha uma rua pavimentada. Era tudo barro, os ônibus, eu me lembro que aquelas caminhonetes, aquelas carros, aquelas marinetes antigas, né, Bicuda, né? E eu me lembro que no inverno era uma loucura, água que nem o diabo, mas quando nós descemos para... A coisa já mudou um pouquinho, porque nós pegamos inicialmente a rua de Ruzário, para a qual nós mudamos, em barro também. Mas uns cinco anos depois, pavimentaram com paralelotípido. A coisa já melhorou. É, eu me lembro, sabe por quê? Eu atravessava a cidade, meu pai, meu pai, o pai da Ciano Alfabeto, ele deu todas as condições para que nós nos estudássemos e formássemos. Por exemplo, eu, na época, aquele patrocínio São José, que fica na igreja... Ainda hoje existe esse patrocínio São José. Fica ao lado da igreja São José. Só aceitava crianças masculinas até oito anos. E eu estudei lá. Agora, você veja o trabalho que meu pai tinha. Pegava a marinete do 18 do Forte, descia no Parque Teófrio Dantas, pegava outra marinete para nos deixar lá nesse patrocínio São José, pegava outra marinete para voltar para o centro para abrir a loja. Repare que loucura. Que esforço. Que esforço. Então, eu atravessava a cidade todo dia, praticamente. Saía do 18 do Forte. Porque naquele tempo não tinha Santo Dumont, não tinha Lamarão. Era tudo mangue aquilo ali. Depois tinha Palestina e acabava. Tinha o 18 do Forte. Quando disse o morro, era Palestina. E acabava a cidade. Não tinha Santo Dumont, não tinha Japãozinho, não tinha nada. O bairro industrial tinha, mas era outra seção, do outro lado da cidade, né? Então, quando chegava no patrocínio São José, praticamente acabava, porque não existia o Batistão. Ali era mangue. A 3 de julho era o mangue. Então, eu conhecia a cidade praticamente toda. Eu atravessava quase todo dia. E aí A 3 de julho era o mangue. E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma